E aí, Minas Gerais, essa que é a verdade. Olha, a partir de hoje, os eleitores de Belo Horizonte têm mais uma opção para solicitar os serviços da justiça eleitoral. Está sendo reaberto o posto de atendimento no Fórum Lafayette, que fica na Avenida Augusto de Lima, número 1549, no Barro Preto. O Rafael Martins, quais serão os serviços feitos nesse posto de atendimento ao eleitor? Estão sendo disponibilizados cinco guichês para atendimento do eleitor. Esses guichês vão funcionar de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h. Portanto, é importante a gente frisar que na parte da tarde apenas o atendimento de segunda a sexta. E os serviços, como você disse, é o recadastramento biométrico, transferência de título, alistamento, a revisão, alteração de dados, certidões, segunda via do título, enfim. Todos os serviços para o eleitor. Agora, para fazer também o cadastramento biométrico, Stanley, é preciso que o eleitor leve um documento com foto. Rafael Martins, o biométrico é para meter o dedão lá e não tem que carregar aquela coisa toda, né? Exatamente. Chegou, meteu o dedão, identificou, acabou. É, a ideia é para evitar as fraudes, né? Hum, que nego vai lá no cemitério para pegar dedo dos outros, para poder meter na volta a samba e vai estar no dibi. Rapaz, quantas maneiras de pernada existem até agora na sua conta, Rafael? São 60 modalidades diferentes, Stanley. De quem? De rasteira. Quantas, Rafael? 60 modalidades. O nego está dando um, cortando o pingo de éter, é isso? Não, quando você acha que você já descobriu as 60 modalidades rasteiras, vem um camarada e inventa mais uma. É, e a biometria, pano de fundo, já já para isso, né? Ah, com certeza. Tenho a menor dúvida disso. Lamentavelmente. Aqui, você já se preparou as suas festas, sua e da minha afilhada Caroline Marie, para os vestidos de festa, aquela coisa toda? Ah, nós estamos querendo ver isso mesmo, viu? Pois é, sabe por quê? Porque é importante, cara. Não, a Carol está doidinha, ela fica doida atrás de vestido. É, e aí, muitas pessoas ainda não... Acham que para poder fazer um... Ficar bem na foto, tem que comprar o vestido. E não, tem uma alternativa espetacular inteligente, que é a locação, o aluguel de vestido. Posso chamar aqui? Pode chamar que ela vai ficar em casa assistindo. Carol, presta atenção aí.